Beleza galera, olha só a situação aqui ó, esse sofá que a gente já informou faz mais ou menos um ano, se eu não me engano tem vídeo dele no canal, faz mais ou menos um ano, um ano e meio e o cliente reclamou que ele falou assim, segundo as palavras dele né, eu tô muito velho, eu durmo e ele dá um tranco na cabeça aqui ó, tipo, tô sentado aqui e eu cochilo e tô pra trás né, então ele falou assim, ah, como é muito baixo o encosto, não quero mexer no sofá agora, ele falou assim ó, que tal se a gente criasse um encosto, um apoio de cabeça né, ali, então missão dada, missão cumprida né, aí a gente foi lá, eu falei pra ele, olha, é um negócio meio esquisito né, porque não é uma coisa comum, mas, tá aqui a fera, tá, já fizemos aqui ó, ó, fizemos uma dublaçãozinha por dentro, tudo certinho, e, vamos ao teste ó, que maravilha hein, ó, olha o que vai fazer pra mim também, olha só, comenta aí se você já recebeu uma, uma missão dessa né, aí a gente fez assim ó, ficou desse jeito, maneirinho, na altura que ele pediu, tudo bonitinho, quando tirar aqui, a gente tá fazendo agora, uma tampinha, que vai encaixar aqui no lugar tá, vai encaixar, como ficou o buraco assim ó, que tem madeira tá ó, que colocou madeira, não é como aqui que tem só espuma, que tem madeira, a gente vai colocou, tá fazendo agora uma tampinha, que a gente vai encaixar aqui, e vai ficar tampadinho, como se fosse com um botão aqui em cima tá, então ela vai ficar, não vai ficar como se não tivesse cabeceira, se a pessoa quiser tirar né, que a gente falou, às vezes eu quero tirar né, beleza, então foi feito só por esse lugar, já tem mais sofá pra lá, fora esse pedaço aqui tem mais né, mas é só por esse lugar que foi feito, beleza, comenta se você já recebeu uma missão parecida com essa aí, valeu, valeu. Tchau.